E aí pessoal, Gaspediach Alisângeli, bem-vindo ao meu canal e olha só, hoje eu vou fazer perguntas. Você sabe o que significa neofobia? Você sabe o que fazer com a neofobia? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou dar cinco dicas de como você pode atravessar esse momento corretamente. Vamos lá então, olha só, neofobia é uma alteração fisiológica de seletividade em crianças que dura em geral dos dois aos cinco anos de idade. Isso é um problema fisiológico em que a criança tem menos apetite, isso é normal nessa idade. A curva de aceleração de crescimento é menor nesse momento de vida, então a criança acaba comendo menos e ela pode ter receio de experimentar novos alimentos. Por isso que é chamado de neofobia, mas esse é um transtorno fisiológico e você tem que saber direitinho o que fazer para atravessar esse momento sem piorar a situação e tornar uma criança que não é seletiva em seletiva. Então fica aqui comigo até o fim que eu vou dar essas cinco dicas bem direitinho para você entender tudo o que precisa saber. Olha só, esse assunto foi solicitado aqui na minha comunidade, aqui no meu canal. Então se você ainda não conhece o meu canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo, clica na sinetinha, você vai ver que eu tenho conteúdos extremamente importantes que podem te ajudar a entender melhor as patologias gastrointestinais, entender melhor a alimentação infantil, entender melhor a reeducação alimentar. Então aproveita, se inscreve no meu canal se você ainda não me conhece, para você ver todo o conteúdo que eu tenho. Aproveita, clica no sininho que você vai receber notificações de vídeos que estou postando semanalmente. Em média, dois por semana. Vamos iniciar então. Olha só, uma atenção, um aviso, um lembrete especial, importante. Isso que eu vou falar agora não serve para crianças que têm doenças crônicas, que têm baixo apetite por doença crônica, e nem crianças que pertencem ao espectro da autista, tá? Porque essas crianças existem situações específicas e a gente não caracteriza como anelfobia, e sim transtornos de seletividade alimentar bem mais graves e que precisam de uma abordagem diferente. Vamos iniciar então. Primeira dica, leve a criança, leve o seu filho até o mercado, até a feira, para ele escolher junto com vocês frutas e legumes. Transforme esse momento de falar em frutas e em legumes num momento divertido, um passeio em família, um convívio com o pai, com a mãe, porque se você trouxer essa questão de experimentar novos alimentos somente na hora, da refeição, naquele momento de embate em que a criança está recusando esses alimentos, vai ficar pior. Então, crie a curiosidade dela de ver, explique, mostre, deixe ela pegar na mão, cheirar, experimentar os alimentos em loco, lá na feira, no mercado, para quando levar isso para casa, aquela ansiedade toda de ela ter escolhido, aquele momento vai ficar na lembrança da criança como um momento legal, divertido, e não como um momento de briga, de confusão em casa, na mesa. Primeira diquinha. Certo? Vamos lá que eu estou seguindo um roteiro aqui. Segunda dica. Deixa a criança escolher. Peça para ela escolher. Vem cá, qual dessas frutas você quer escolher para a gente preparar em casa? Qual desses legumes você quer escolher para a gente preparar em casa? Então, deixa a criança escolher entre dois. Ela vai escolher um, leve para casa e faça isso. Mas olha só, não se preocupa se ela não comer. É normal. Não fique brigando com ela. Chegar em casa, depois de todo esse momento divertido, de escolha, ela chegar em casa e comer, não se preocupe. Não brigue com ela, não force. Vai chegar o momento que ela vai comer. Siga insistindo, insistindo. A criança precisa de 10 a 15 vezes de tentativa, de experimentação, para acabar aceitando aquele alimento. Então, não desista da primeira vez. Terceira dica. Seja o exemplo. Coma junto como exemplo. Isso é a principal questão que eu vejo aqui no meu consultório de crianças seletivas. É que o pai e a mãe obrigam a criança a comer fruta e legumes e eles não comem. Então, não adianta você querer que seu filho coma fruta se você não der o exemplo para ele. Se você não comer, então seja sempre o exemplo. Seja o modelo para o seu filho. Coma junto. A quarta dica. Leve a criança com segurança para a cozinha, para ajudar a preparar os alimentos. Sempre cuidando com fogão, com calor, com facas, cortantes, objetos cortantes. Então, sempre com segurança, leve o seu filho, a sua criança para a cozinha, para participar da execução dos pratos. E justamente aquilo que escolheu lá no mercado. Mesmo que você não faça no dia, faça dias depois. Vem aqui me ajudar. Vamos fazer aquilo que a gente escolheu juntos. Lá lembra como foi legal a nossa ida lá no mercado, na feira? Que tu se divertiu, conheceu aquele tio, conheceu aquele amiguinho. E lá você escolheu essa fruta aqui, esse legume junto com a mamãe, com o papai. Vamos preparar eles juntos agora? Então, traga a criança para dentro da cozinha, para o preparo. E a quinta dica, experimentar, 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 10, 15 vezes. Não desista, não rotule a criança como seletiva. O principal erro que as mães fazem é ver o seu filho recusando um alimento e já rotular como ele não gostar daquilo. Ah, o meu filho não gosta de batata. Ah, o meu filho não gosta de tomate. E ele experimentou uma vez ou mesmo nunca experimentou. Então, acabe com esses rótulos durante essa fase. Deixe a criança experimentar. Olha só, você ofereceu em casa batata para ele e ele não quis comer. Aí você chega no outro dia ou no fim de semana na casa da avó e ela fez batata. A primeira coisa que você vai falar, vai dizer assim em voz alta para todo mundo ouvir. Ah, ele não gosta de batata. Não fale nada. Deixe ele experimentar aquela batata. Ofereça a batata da vovó. Ela pode ser diferente, ela pode ser preparada com outro tempero, com outro sabor, de outro formato, outra textura. E ele pode acabar aceitando. Então, isso serve para restaurantes, para a casa da avó, da tia, do amiguinho. Não rotule a criança como ela sendo seletiva para aquele alimento. Deixe ela experimentar. Então, olha só. Deixe eu te fazer um convite. Você ainda não conhece o meu canal. Aproveita aqui. Se inscreve para conhecer todo o conteúdo. Comenta aqui embaixo. Eu estou muito feliz com o crescimento do meu canal. Eu comecei ele há pouco tempo. E cada dia mais, aumentando mais os inscritos, os comentários. Eu estou muito feliz. E você pode ter certeza. Comentou aqui embaixo. Eu estou respondendo. O que eu fico triste é que nem tudo eu posso ajudar as pessoas. Existem perguntas muito específicas. Pessoas perguntando sobre tratamentos. E neste canal aqui eu não posso receitar medicamentos. Solicitar exames. Investigar direitinho o problema do seu filho. Então, assim. Se você não tem um gastropediata na sua região. Saiba que aqui na descrição você encontra o link TRI. E ali vai ter um atalho para você marcar uma consulta através de telemedicina comigo. Então, se eu puder te ajudar através desse canal. Joia! Mas se você precisar de mais ajuda. Pode contar comigo numa consulta online. Certo? Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Até o próximo. Tchau! Tchau!